e quer ganhar dinheiro assim garantido então fica no vídeo até o final Beleza meu WhatsApp tá na descrição do vídeo o grupo do meu VIP também tá na descrição do vídeo só vocês me chamar lá e bora ganhar dinheiro junto Beleza é banco aqui de 21 mil Beleza a gente não aposta em futebol a gente faz essas entradas aqui em tênis garantido aqui tá então é só assim que a gente faz para ganhar dinheiro exemplo aqui ó esse jogo aqui esse jogo aqui ó essa ó de aqui tá de é só de aqui tá de 2 e 62 e ganha aqui tá essa ó de aqui ganha se vocês colocassem mil vocês ganhar mais de 2.600 reais se vocês colocassem vocês iam ganhar aí mais de 200 e 60 reais Beleza vamos esperar esse jogo aí terminar ó de já baixou ó de já baixou aí Beleza vamos ver lá 3 a 3 por isso que abaixou então essa ordem aqui ganha Beleza essa ordem aqui ganha Thomas vorek ganha aí o terceiro game aí Beleza vamos esperar o jogo aí terminar para vocês verem tá tem que apostar rápido agora vocês vão de de alta lá de dois e pouco tem que ser apostas rápidas aí agora já olha já tá de 1 e 72 e vocês vai fazendo as entradas aí uma atrás da outra aí Beleza se vocês quisessem jogos aí me chama lá no WhatsApp WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo me chama lá para a gente ganhar dinheiro juntos aí ó já baixou já baixou para 1 e 44 e já baixou para 1 e 44 devido ele tá ganhando a hora já baixou o pão e 28 tá ganhando a hora de 6 a 4 e já baixou a beleza e aí já baixou para mim 14 é assim que não ganha dinheiro papai é de 100% garantido 100% garantido aí beleza me chama lá no WhatsApp lá Bora ganhar dinheiro aí de forma 100% garantida para você que não é inscrito aí já se inscreva me chama lá para nós ganhar dinheiro beleza se inscreva no canal desse seu like aí até a próxima tchau obrigado fui